Olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, destruindo todo o mal É Jesus, o glorioso, poderoso general Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja O general está passando no meio da mocidade Passa, general, passa, general Ele está passando no conjunto das irmãs Passa, general, passa, general Ele está passando em cima do ministério Passa, general, passa, general Ele está passando no meio da igreja Passa, general, passa, general Mas olha quem vem entrando no meio da igreja É o general de guerra e vai entrar na sua peleja Olha quem vem entrando, quebrando todo o mal É Jesus o glorioso, poderoso general Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio da igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Bate continência para o general Ele está agindo, destruindo todo o mal Bate continência, soldado de Jeová O general Jesus acabou de chegar Entra general, passa general Desce general e vai quebrando todo o mal Entra general, vem no meio dessa igreja Soldado de Cristo vai começar a peleja Entra general, passa general Na lava, chumbe, no pica, lava Olha o chapado, roma na faranha Olha que desce general, vai desfazendo o mal E vai quebrando o mal E vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando o mal Vai desfazendo o mal, vai desfazendo o mal Agora sim na presença do general Passa general Olha que passa, 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 passa Ele está passando, ele está entrando Ele está quebrando o mal, está desfazendo o mal Está desfazendo esse feitiço, está quebrando o mal Se na presença do general Passa general Irra mala, chumbe, no pica, faia Fute na Lacerébia Olha que passa, 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 passa general Passa Sinta a presença de Deus Recebe, recebe, recebe Olha que passa, 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 passa Passa, passa general Isso, meu filho, se solta, se solta Dá lugar Dá lugar Dá lugar Passa general Passa general Desce general E vai quebrando o mal Olha que passa, 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 passa Desce general E vai quebrando todo Entra, entra, general Passa general Desce general E vai quebrando todo o mal Entra, general Baixinha, baixinha Eu tô sentindo ele presente aqui Eu tô sentindo que ele vai tocar em alguém na sua casa agora Desceu, hein? Desceu Jesus tá me dizendo que agora vai no teu lar Vai desfazer a obra pra emanjar Tá me dizendo que agora vai derreter A vela acesa que fizeram pra você Tá me dizendo que agora ele vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra acabar O general vai entrar dentro do lar Vai desfazer a bruxaria pra matar A bruxaria que fizeram pra matar A bruxaria que fizeram pra separar o casamento Jesus vai quebrar a... Agora No três Não tem público aqui Mas tem público em casa Aí sentado no sofá da sua cama Na sua casa, na sua cama Na cadeira O general Eu tô vendo um varão todo de branco Com a espada desembainhada Ele vai entrar na sua casa E vai começar a desfazer A obra de macumba que fizeram pra você Vai entrar na sua casa Agora vai quebrar A feitiçaria que fizeram pra matar Vai desmanchar Quando eu disser três Vai ter gente vomitando câncer Vai ter gente colocando bruxaria pra fora Na autoridade do nome que está sobre todo nome O nome de Jesus O general Vai visitar você agora E a dor vai embora Eu conto um A vitória vai chegar Eu conto dois A obra vai desfazer É dois e meio Meu Jesus vai visitar Eu conto três O general vai passar Passa, general Passa, general Passa, general E vai quebrando todo do mal Passa, 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 passa Olha o general passando Olha o general passando Olha o general passando, olha o general passando Olha o general, 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 general O general, olha o general passando O general está passando, passando aqui O general está passando, passando aí O general está passando Desceu, 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 desceu Passa, general Passa, general Entra, general Agora é, general Desforme é, general Entra, general General, 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 general General Uh! Camada, rapachada Sinta a presença Entra, general Passa, general Desse, general E vá quebando todo o mal Entra, entra Entra, general É, Jesus É, Jesus Depois que Israel atravessou o mar vermelho Miriam dançou Miriam dançou Desafogou a faraói também Seus cavaleiros Miriam dançou Na presença do Senhor Então, deixa Deixa Miriam Deixa Miriam Bailar Deixa Miriam Dançar Dançar Na presença de Jeu Então, deixa Deixa Miriam Dançar Deixa Miriam Deixa Miriam Dançar Dançar Davi levou a arca pra Jerusalém Então Davi dançou, então Davi bailou Quebrou o protocolo e começou a bailar Olha, Davi dançou na presença de Jeová Então deixa, deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Deixa Miriam dançar Na presença de Jeová Vai dando glória a Deus aí Na presença de Jeová Oh glória Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Oh profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo rei assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel, pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacetando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Ouça Samuel, porque vou te enviar Em uma missão, o lugar vou te mostrar Há um grande gay naquele lugar Oh profeta Samuel, como aceite um girar Ele é o meu escolhido, será o rei de Israel Saul desobedeceu, o novo rei assumirá Vai à casa de Jessé, não olhe para a aparência Quando o profeta lhe chegar Pega o azeite Samuel Pega o azeite Samuel Está passando Abinatabe Está passando Samar Está passando Eliabe O menor Tabi não está Está no campo apacetando as ovelhas O profeta Samuel Manda um jovem chamar Ninguém senta na mesa Enquanto ele não chegar Israel diante do mar Começaram a questionar Começaram a questionar O que vamos fazer Moisés Nos trouxe aqui para nos matar Mas Moisés clamou adeus E Deus lhe respondeu Machado na terra Moisés Machado na terra Moisés Me faça o meu povo Machado na terra Moisés Me faça o meu povo machado Me responda aí Moisés O que tu tens na tua mão? Senhor eu tenho um cajado Moisés toca no mar então Moisés do mar tocou E o mar então se abriu O milagre ali surgiu Tá na hora de machar Machi na terra Moisés E faço o meu povo machar Machi na terra Moisés E faço o meu povo machar Machado na terra Moisés E faço o meu povo machar Aleluia Machado na terra Moisés E faço o meu povo machar Iria com as mulheres Pegam o pandeiro E começam a dançar Faraó do mar pereceu Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Iria com as mulheres Pegam o pandeiro E começam a dançar Faraó do mar pereceu Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é adorar Iria com as mulheres Tocou o pandeiro Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é adorar Iria com as mulheres Tocou o pandeiro Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Me responda aí Moisés, o que tu tem na tua mão Senhor eu tenho um cajado Moisés toca no mar então, Moisés no mar tocou E o mar então se abriu, o milagre ali surgiu Tá na hora de marchar Marcha na terra Moisés, que faça o meu povo marchar Marcha na terra Moisés, que faça o meu povo marchar Marcha na rabada, cala, choveu na rabai Na terra Moisés, faz esse povo marchar Moisés Faz o meu povo marchar Marche na terra Moisés, que faça o meu povo marchar Marcha na terra Moisés, que faça o meu povo marchar Marche na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Miriam com as mulheres Pegam o ponteiro E começam a dançar Faraó no manteleceu Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Miriam com as mulheres Pegam o ponteiro E começam a dançar Faraó no manteleceu Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é adorar Miriam com as mulheres Tocam o ponteiro Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Só o Senhor é Deus Eu quero é adorar Miriam com as mulheres Tocam o ponteiro Só o Senhor é Deus Eu quero é dar lugar Marche na terra, Moisés E faça o meu povo marchar Marche na terra, Moisés E faço o meu povo marchar Marchar na terra Moisés E faço o meu povo marchar Marchar na terra Moisés E faço o meu povo marchar Aqui tem fogo É fogo santo Na unção do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Eu sou do fogo Eu sou do mar Na unção do espírito Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Sou canela de fogo Deixa queimar Deixa queimar É tapete de fogo É mistério santo É fogo puro Deixa o fogo pegar Tem brasa viva Em cima do altar Não são do espírito Não são do espírito Não são do espírito Deixa queimar É mistério santo É mistério santo É fogo puro